Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha. Peça para quem não se compartilhar também se inscrever daquele like e compartilhar. Se quiser ajudar o canal, tem o Pix aí na tela ou também o coraçãozinho com o cifrão do YouTube, que é o Valeu Demais, me ajuda bastante. Lembrando que eu não vou ter nenhuma propaganda aqui, minha particular, a não ser as propagandas que o YouTube já traz, tá? Beleza? Vamos lá. Palmeiras 1x0 em cima do Cuiabá, rapaz. Partida dificílima, viu? Partida complicada essa do Palmeiras. Veio a vitória com um gol no segundo tempo do Gabriel Verón, que depois na entrevista do Abel tem mais outra polêmica de novo, que ele voltou a falar, voltaram a perguntar sobre o Verón e ele respondeu de novo, né? Bravo, confirmando que vão processar mesmo os jornalistas. Mas aí o Palmeiras, com essa vitória, retoma a liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 33 pontos em 17 jogos. 9 vitórias, 6 empates, apenas 2 derrotas, 28 gols, prós, 12 contras, saldo de 16, né? Muito bom o Palmeiras. E tem o dobro de saldo de gols aí do que o Atlético Mineiro, que está com 8 gols de saldo. Então o Atlético Mineiro fica em segundo com 31 pontos, Corinthians em terceiro com 29, Internacional em quarto também com 29, Fluminense em quinto também com 29, que louco, não, 28, desculpa, Fluminense em quinto com 28, e Atlético Paranaense em sexto também com 28. E o Flamengo daí vem na sequência em sétimo lugar com 24, empatando aí com o Bragantino, São Paulo, que todos com 24 pontos, mas o Flamengo, pela melhor, mais vitória, né? Pela uma vitória a mais que os caras estão na frente deles. O fato é que o Palmeiras teve um jogo difícil hoje contra o Cuiabá. Primeiro tempo com o Cuiabá fechadinho, velho, mas fechadinho. Estava difícil o Palmeiras encontrar ali um caminho, embora conseguiu algumas jogadas, Dudu tentando jogada, Scarpa, próprio Rafael Veiga. O Palmeiras foi bem, assim, acho que foi um bom jogo do Palmeiras, apesar da dificuldade, tá? A gente esperava, sim, mais um placar mais elástico, né? Pela fragilidade que é o Cuiabá, mas o Cuiabá se portou muito bem, cara, muito bem. O Palmeiras entrou em campo com Everton, Mike, né? Surpresa, né? Porque o Marcos Rocha estava no banco. Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Gabriel Menino, outra surpresa, e o Zé Rafael no banco. Danilo, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Dudu e Gabriel Verão, né? Que fez o gol do Palmeiras, né? Muito celebrado aí pela torcida. É, e também por todos que torcem por ele, né? O time do Cuiabá, eu considero um bom time, olhando no papel assim, cara. Tem os caras ali, ó. Walter, que é ex-goleiro do Corinthians, Imperiur, que era ex-zagueiro do Palmeiras, Pereira Silva, esse eu não conheço, Marlon, João Lucas, Rafael Gava, Osório, Alquino da Silva, não sei quem que é, o Aquino da Silva, Valdívia, aquele ex-internacional, Rodriguinho, ex-Corinthians, e Alisson, esse foi o time que o Cuiabá entrou. No segundo tempo, no Palmeiras, entraram o Zé Rafael, o Wesley, Breno Lopes, a Tuesta e o Vanderlander, tendo a chance aí, no segundo tempo, do Palmeiras, pra segurar o resultado, como é que é, como dizem os portugueses, dar frescor, né? Ao time, dar uma rodagem aos caras, porque o elenco do Palmeiras tá curto, temos o Rony aí, que tá machucado, e o Jailson também, né? Então, o Palmeiras, nessa partida, encontrou bastante dificuldade contra o Cuiabá. Então, pra você ter uma ideia, o Palmeiras chutou 16 vezes no gol do Cuiabá, e o Cuiabá chutou 6 no Palmeiras. E o Palmeiras acertou metade desse chute, né? 8 gols, 8 chutes no gol, o Palmeiras acertou, contra 1 no Cuiabá. posse de bola, 62% do Palmeiras, e 38% do Cuiabá. Cuiabá nitidamente só se defendendo, e o Palmeiras tentando achar o lugar ali, pra conseguir jogar, e conseguiu um contra-ataque, né? Com o lançamento do Mike pro Verão, né? Que foi um baita de um gol, né? Bem consciente do Verão. Faltas, 17 do Palmeiras, e 12 do Cuiabá. 3 cartões amarelos do Palmeiras, e 1 do Cuiabá. Provavelmente que os caras conseguiam a sair ali no contra-ataque, tinha que segurar, né? Não tem jeito. Impedimentos, 3 do Palmeiras e 1 do Cuiabá. Escanteio, 11 do Palmeiras e 4 do Cuiabá. O que tá me chamando a atenção, Palmeiras tem muitos escanteios em todos os jogos, e não tem feito gol de cabeça, cara. Tá estranho isso aí, né? Mas faz parte, né? Faz parte, né? Uma hora a coisa acontece. Acho que agora, depois dessa vitória aí, né? Quebrando a sequência de não vitórias do Palmeiras, né? Que o Palmeiras ficou 3 jogos aí, 2 empates e 1 derrota, que derrota pro Atlético Paranense em casa, e 2 empates, um com o Havaí, e o outro foi o último jogo aí, que foi 0x0 com o Fortaleza, mais Fortaleza. Então o Palmeiras aí, reassumindo a liderança do Brasileiro, muito bem, por sinal, né, cara? Vamos curtir, né, cara? Vamos pra cima, não tem mais gordura pra queimar, tem que manter as vitórias, enquanto o Atlético Paranaense tá na cola, o Atlético Mineiro, né, tá na cola, o Paranaense também, né, que o Paranaense, o Corinthians, tá tudo ali, pertinho do Palmeiras, o Fluminense também chegando, não tem que tomar cuidado, né? Internacional, tá, coisa, tá, tá, tá chegando aí. Mas é isso, galera, grande vitória do Palmeiras, mais uma polêmica de novo na entrevista do Abel Ferreira sobre o Verão, né? Ele tentou se explicar e criticou demais dos jornalistas ali que falaram, né? Então, vai dar muito pano pra manga isso ainda aí, beleza? No mais, tudo tranquilo? Tamo junto, valeu, Verdão, avante palestra, até mais!